A possibilidade de mais uma demarcação de terras em Roraima tem preocupado os moradores da região do Anzol, zona rural de Boa Vista. Eles procuraram o presidente da Assembleia em busca de ajuda. A família do senhor Alcimir de Melo pode ser pela quarta vez retirada de suas terras devido a demarcação de áreas em Roraima. Essa propriedade eu estou aí há oito anos, porque eu fui retirado da raposa e em uma promessa daquelas que nos reassentaríamos, pagava as indenizações e nos dávamos outra terra para prosseguirmos com as nossas atividades. E fomos alocados na antiga fazenda Lagadiço, hoje PA Nova Amazônia, Só que a mesma decisão que estão querendo tomar aí, já tem um processo pronto em cima da mesa para atingir a área a qual nós estamos ocupando. A preocupação dele é a mesma de mais de 250 famílias que desde os anos 40 possuem terras na região do Anzol, zona rural de Boa Vista. Uma decisão liminar estipula que a FUNAI conclua em um prazo de cinco anos os estudos antropológicos da área. Esse laudo poderá determinar a ampliação da área já demarcada Serra da Moça em mais de 31 mil hectares, desapropriando inclusive regiões produtivas como o Passarão. Alguns proprietários estiveram na Assembleia em busca de ajuda. Eles foram recebidos pelo deputado Jorge Melo, pelo presidente da Assembleia, deputado Jalce Renier, e pelo senador Romero Juca. Infelizmente foi criado esse temor nos moradores de Roraima. Eu conheço aquela região do Anzol, os descendentes da minha família se instalaram ali na década de 20, 30. Então quer dizer, ele já tem mais de 100 anos naquela região, as pessoas moram ali. Para o senador, uma nova demarcação em Roraima seria injusta. Ele tranquilizou os produtores e garantiu que vai trabalhar junto ao governo federal para impedir novas demarcações em Roraima. Na verdade, a proposição de demarcação de terra indígena é uma tarefa do executivo, não é do Ministério Público ou não é da Justiça o papel de demarcar uma terra indígena. Então nós vamos defender esses produtores, alguns deles já retirados da área de São Mar e trazidos para a área que estão agora localizados no Murupu e, portanto, algo inadmissível. O presidente da Assembleia acredita que, como o processo ainda está em fase inicial, é possível trabalhar para defender os produtores. Existe uma posição do Ministério Público, existe uma decisão da Justiça, mas nós vamos enfrentar. Primeiro que não é interesse do governo federal demarcar a área em Roraima, porque o governo do PMDB não tem interesse em demarcar mais áreas em Roraima. Segundo que essa decisão é uma decisão monocrática. Essa decisão monocrática é passiva de uma outra decisão superior a ela. E isso nós vamos trabalhar. A esperança dos moradores é por justiça. Fica chato para a gente construir, lutar tantos tempos e depois sair sem nada, fica difícil. Tchau. Tchau. Tchau.